Murilo tem 23 anos, trabalhava num restaurante e perdeu o emprego. Conseguiu outro como servente na construção de um prédio em Goiânia. Estava desempregado, já tinha dois meses já, é aí que as coisas começaram a apertar, as contas. O Brasil criou mais de 170 mil postos de trabalho em fevereiro. É o melhor resultado desde 1992. Indústria e construção civil foram os setores que mais geraram emprego com carteira assinada. Das oito grandes áreas do mercado, apenas a agropecuária, que está em período de entre safra, não teve resultado positivo. O saldo de empregos do mês passado é o dobro do registrado em fevereiro de 2018. O acumulado neste ano é de 204 mil vagas de trabalho. Por região, só o Nordeste teve resultado negativo. O Sudeste criou 100 mil vagas de trabalho, o Sul 66 mil, o Centro-Oeste 14 mil e o Norte 3.500. O país tem cerca de 39 milhões de pessoas com trabalho formal, mas ainda são quase 13 milhões de desempregados. A recuperação de fevereiro é de menos de 0,5% em relação a janeiro, mas segundo este economista, já é um bom sinal. Isso demonstra que o mercado está mais confiante com o governo. O governo da economia está dando a resposta positiva, ou seja, está empregando mais. Quando tem um emprego, o emprego aumenta, ele aumenta a renda. Aumentando renda, movimenta mais o mercado. A pessoa vai sair para fazer mais compra, a pessoa vai para o supermercado, a pessoa vai para o shopping, a família vai gastar mais.